Associação Pollo Pollo Onde está Pollo 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 Abreu! Abreu! Mira, parecen unas manos grandes, firmes y fuertes, ¿verdad? Siempre lo había creído así. Ah, meus pequenos amigos, o vítima do execo de seu caracol de carreira, o dia que me derronou. Incluso esse estúpido monjeiro, no destruiu a soledade, na cama, me derramou de minhas mãos. He fracasado. Eu, tu me has fracasado, sou eu o que has fracasado, me derramou para detenir a la nada. Mas eu perdi o lauri, não encontro a minha dragão da sorte, e sem ele nunca acamparei os frontera fantasia. A resposta, na cama, chegará de um momento a outro. Eu me deixarei aqui, e deixarei que me lleve a mim também. Para o dia de uma espada, pois, espero, nos sirve para dar o que vem. E aí E aí E aí E aí E aí